Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço de ouro com diamantes. Nós vamos precisar como material de fita de organza, que eu peguei em cor ouro. Vamos precisar de um molde, que vocês vão encontrar na minha página Flor do Jardim no Facebook. E também vamos precisar de cola branca, que eu usei a Cascores, mas vocês podem usar qualquer outro tipo, que é a cola para madeira, que ela fica transparente quando seca. Vamos precisar de água, de um pincel com uma vasilha e cola quente. Cola quente e também nós vamos precisar dos extrace. E também eu usei a cola B7000, que é para colar os extrace. Uma peça que eu usei uma boca de jacaré para colocar atrás, que vai ficar assim. Olha, para fazer o laço de ouro, nós pegamos as fitas, peguei dois pedaços, agora eu vou passar a cola com água. Agora eu pego outro pedaço e coloco em cima. Pronto, agora é só colocar para secar. Olha, depois de seco vai ficar assim, olha, nós vamos fazer o laço de ouro. Vamos lá. Olha, depois de seco vai ficar assim, olha, nós vamos fazer o laço de ouro. Olha, depois de seco vai ficar assim, olha, nós vamos fazer o laço de ouro. a só porque você pode vocair, mas é só collar a cola. Olha, depois de seco vai ficar assim, olha, nós vamos fazer o laço de ouro de ouro. Olha, depois de seco vai ficar assim. Bom, nós vamos fazer o laço de ouro. Olha, antes de seco vai ficar assim, olha. Olha, depois desse vai ficar assim, olha, ela vai ficar assim, olha. Se inscreva no canal. 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 Até a próxima.